Elivaldo repercutiu demais ontem no Brasil e fora do Brasil a prisão do ex-presidente Michel Temer que faz parte de mais uma fase da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa para desvio de dinheiro público há 40 anos. Também foram presos o ex-ministro Moreira Franco no Rio e o coronel João Batista Lima, filho, amigo do ex-presidente Temer. 10h30 da manhã desta quinta-feira. O vídeo mostra o momento em que o carro de Michel Temer é abordado por agentes da Polícia Federal fortemente armados. O ex-presidente tinha acabado de sair de casa. Ele aparece no banco de trás. Um segurança se levanta e fecha a porta. Repare que um policial assume o volante do veículo. Dali, Temer foi escoltado de volta para casa em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista. Pegou pertences e seguiu para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nesse momento, o jornalista Kennedy Alencar, da rádio CBN, ligou para o ex-presidente. Segundo Kennedy, Temer classificou a prisão como uma barbaridade. Na frente da sede da Polícia Federal, em São Paulo, manifestantes comemoraram a prisão com rojões. Temer passou horas na Polícia Federal do aeroporto, até que foi levado ao embarque. O voo com Michel Temer saiu de São Paulo às quatro e meia e chegou ao Rio menos de uma hora depois. Do aeroporto do Galeão, na Zona Norte, o ex-presidente percorreu um trajeto de pouco mais de 15 quilômetros até a sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Na decisão, o juiz federal, Marcelo Bretas, afirma categoricamente. Michel Temer é o líder de uma organização criminosa e o principal responsável pelos atos de corrupção. Fizemos um levantamento em relação a todos os casos envolvendo ou pedidos de propina, ou propinas efetivamente pagas, ou as serem pagas, e esse valor chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Segundo as investigações, essa organização, com o ex-presidente à frente, cometeu crimes por 40 anos. As acusações foram fundamentadas por meio, inclusive, de áudios e até de uma planilha de pagamentos com as iniciais do ex-presidente. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. É importante deixar claro aqui que estranho seria se Michel Temer não tivesse sido preso. A prisão dele é decorrência lógica de todos os crimes que ele praticou durante uma vida inteira. O ex-presidente Michel Temer está preso na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, numa sala de 20 metros quadrados, com frigobar, televisão e um banheiro privativo. E circula também na internet a rival do vídeo do momento em que o ex-ministro Moreira Franco foi preso. Ele estava sendo aguardado pela Polícia Federal no aeroporto Tom Jobinho Galeão, no Rio de Janeiro, mas Moreira Franco teria saído por outra área do aeroporto. Ele acabou sendo abordado no trânsito. Esse é o momento em que a polícia aborda o ex-ministro, que é natural de Terezina, já foi ministro das Minas e Energia, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Temer, e também já ocupou cargos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, já foi governador do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Estado do Rio e prefeito da cidade de Niterói. Então, nós temos agora dois ex-presidentes e cinco ex-governadores do Rio de Janeiro presos. E aí, Nádia, repercutiu bastante aí nas últimas horas a reação do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, em relação ao ministro Sérgio Moro da Justiça. Circulou-se até a afirmação de que aquela reação ao projeto do ministro Sérgio Moro anticrime, que é uma cópia, ele deu uma desqualificada no projeto, isso aí teria como consequência uma ação de Sérgio Moro, mesmo no governo, de prender o sogro do presidente Rodrigo Maia, que é Moreira Franco. Mas nada disso aconteceu porque as datas dos pedidos de prisão foram anteriores a essas manifestações de Rodrigo Maia. O pedido do Ministério Público é do dia 15, sexta-feira, autorização da Justiça do dia 19. Agora, na realidade, o que circula também em Brasília é que essa manifestação de Rodrigo Maia é porque a informação já teria vazado para ele, e seria um desabafo em relação ao mentor da Operação Lava Jato, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos à Brasília saber a repercussão da prisão do ex-presidente Temer com o nosso correspondente, Délio Rocha. Oi, Délio, bom dia para você. Bom dia para você, Nádia Rodrigues. Bom dia, Livaldo Barbosa. Bom dia a todos. Olha, Nádia, a imprensa internacional comentou, noticiou ontem, que a Operação Lava Jato mais uma vez sacudiu o Brasil, e sacudiu mesmo, Nádia. Ontem, ninguém ficou indiferente à prisão do ex-presidente Michel Temer. O próprio, o atual presidente Jair Bolsonaro disse que Temer e que todas as pessoas precisam responder pelos seus atos. O vice, Hamilton Borão, disse que é muito triste ver um ex-presidente preso, que isso é muito ruim para a imagem do país, mas que essas investigações precisam comentar. No lado governista, Nádia, o comentário mais forte foi do líder do governo no Senado, o Major Olímpio, que usou as redes sociais para comemorar e estava muito feliz com essa prisão do ex-presidente Temer. E, segundo ele, essa prisão mostra que o Brasil está mudando de fato. Mas nem todos compartilham dessa opinião de Major Olímpio, do presidente Bolsonaro, o senador Tasso Gereissat, do PSDB, do Ceará, que fez oposição a Temer durante o governo dele, chegou a dizer que essa prisão de Temer não se justificava, é um abuso de autoridade, e que é uma operação midiática, Nádia, feita para chamar a atenção. E o ex-ministro do STF, Carlos Alves Brito, que sempre é uma pessoa muito ponderada, afirmou que uma prisão impactante como essa exige muito cuidado na hora de se avaliar, na hora de se manifestar qualquer opinião em relação a ela. E ele mesmo disse que precisava ver todas as outras informações antes de dar uma informação mais precisa. O fato, viu, Nádia, é que essa prisão movimentou, foi o assunto mais comentado aqui em Brasília, na Bolsa de Valores em São Paulo também, essa prisão já teve uma consequência, ontem, boa parte do dia, as bolsas registraram queda, e há um receio de que a prisão do ex-presidente Michel Temer tenha aí desdobramentos na política, especialmente no Congresso Nacional, e há um receio de que esse desdobramento acabe atrapalhando a tramitação da reforma da Previdência. E ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Mar, já alterou a sua rotina de trabalho. Aliás, viu, Nádia, ontem, quando ele recebeu a notícia da prisão de Temer, depois de Moreira Franca, ele conduziu uma reunião na residência oficial da Câmara e até encerrou essa reunião por conta da prisão. Lembrando que Moreira Franco é padrasto de Rodrigo Maia, Nádia. E o fato é que depois dessa prisão, Rodrigo Maia não só cancelou essa reunião, como também cancelou outras reuniões que ele ia ter ao longo do dia na Câmara Federal. E só para encerrar, Nádia, o presidente Michel Temer, portanto, como você já tinha dito, passou a noite na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e hoje ele vai prestar depoimento nesse inquérito. Nádia. ...Ele Rocha com informações ao vivo de Brasília, falando sobre essa repercussão. Rodrigo Maia, que é sogro de Moreira... Moreira Franca, que é sogro de Rodrigo Maia, né? Bom, Elivaldo, obrigada. É isso, Nádia. Bom final de semana. Bom final de semana. Até segunda-feira aqui no Notícia da Manhã, Elivaldo. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.